3 heads, tá o nome aqui ó, 2,50 por 18 Aí pessoal, isso aqui é um 3 heads, antigo Aquele que eu comento com vocês que era uma desgraça Olha a quantidade de raio que sobra, começar pela emenda Aqui tá a emenda, tá vendo? Sobrou tudo isso de raio, se eu não colocasse arroela não ia dar aperto eu acho Ia sair fora da rosca, então tive que colocar aqui ó Tá vendo aqui ó, normal, normal, aqui já sobrou um pouquinho, sobrou um pouquinho Normal, normal, sobrou, sobrou, normal, normal, sobrou, normal, 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 sobrou Sobrou, 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 sobrou aqui bastante Sobrou, normal, normal, sobrou aqui, tive que colocar arroela, sobrou bastante aqui ó Normal, normal, sobrou, sobrou, sobrou rosca né ó A raio ficou comprida porque os buracos não são aqui distantes Tá vendo? É isso aqui que eu falo pra vocês Aqui acho que rachou por causa disso O cara que montou, não colocou arroela, ele não conseguiu dar aperto Aí trincou aqui ó Enchei de arroela aqui pra dar aperto Ficou assim ó Isso aqui é na emenda ó Ah, ficou bom Mas é isso aqui que eu reclamo Triheads Vamos fazer um vídeo aí pra Pro turma da Triheads ficar esperta Que os arro deles antigos eram uma bomba Sobrava raio pra tudo quanto é lado Aí eu conversei com o fornecedor Ele falou Ah, não pode ser O furo é feito por CNC Diaba 4 Aí ó Como ele falou isso Eu já fiquei quieto Falei Puta O cara não reconhece que o ar é uma bronha Vai falar o que pro vendedor do cara Nesse fato Ah, foi o lote CNC errado Programaram errado Saiu o trutor Tá aí Ó, tá vendo esse furo aqui? Normal Olha, aqui que deu problema Distanciaram muito aqui ó Juntou muito pra cá ó Olha essa distancinha É isso aí O problema mais desse ar o Triheads é isso A furação toda fala de posição Tá aí Obrigado.